É isso aí galera, estamos aqui na Queda Livre, eu sou o Cassiano Boi de Boituba Eu estou aqui com a Grace, o que você veio fazer aqui em Boituba Grace, conta para a galera que está te vendo aqui Vem se jogar do avião? Vim Meu Deus, o que foi essa ideia doida aí? Minha mesmo Mostra sua mão, vamos ver se você está com medo, e quem está aí? Mostra, apresenta a galera para a gente aí Fábio, meu namorado Bom salto, então dá um beijinho aí, porque pode ser que acabe a bateria da câmera Bora? Bora Vamos morrer É isso aí E aí Grace? Dê uma olhada lá fora, olha lá Como está alto o pau? Vem, ó Muito lindo Chegando Mesmo caminho Fala da viagem, então Olha o rosto Ai, 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 ai Fábio 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 E aí? Oi! Ju, vem pra cá! Ju, vai no meu pé! E aí, galera, do céu! Paterra, o paraquedas está no chão, bem-vindo para a terra Grace, parabéns pelo seu salto. Nossa, muito obrigada. Adorei. Recomendo. Recomendo. Júlia. Galera que Cuenca vem e veio, faz igual a Grace, vem aqui com o Boi, queda livre em Boituva, se joga do avião. Até o próximo. Até o próximo.